A Pinhais FM revoluciona com uma programação de primeira. O time da Pinhais FM quer fazer de tudo pra você, mostrando o porquê é a primeira da cidade. Pinhais FM, mais interatividade, informação, modernidade e tradição, que você só encontra aqui. ZYM 325, canal 287.9 MHz. Uma emissora da Associação Amigos de Pinhais. Rádio Pinhais FM e você, orgulho de fazer parte desta cidade. O projeto esportivo do CEPAM só é possível graças à lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba. Rádio CEPAM e Mega Curitiba. A partir de agora, você ouve o programa Fair Play. Toda análise e comentários com o time da CEPAM, agora no Fair Play. Muito boa tarde, galera. Estamos começando aqui pela Rádio Pinhais FM 87,9. Mais uma edição do programa Fair Play nesta segunda-feira. Hoje, dia 30 de novembro de 2020. Todas as análises, comentários, sugestões, tudo sobre o seu time aqui na programação da Pinhais FM com o programa Fair Play. E a gente já dá um boa noite especial para ele, o meu amigo Eliel Queiroz. Uma ótima noite para você, Eliel. Muito boa noite, Fábio Pippo. Boa noite, meu amigo Carlos Ramírez. E a você, ouvinte da Rádio Pinhais FM, da Rádio Mega, que nos acompanha em mais um programa Fair Play. Final de semana teve futebol e nós vamos debater tudo o que aconteceu no final de semana e também tudo o que vai acontecer nesta semana, Fábio. Maravilha! Do outro lado, com toda análise e comentários, ele, o meu amigo professor Carlo Ramírez. Uma ótima noite para você, professor. Boa noite, Fábio Pippo. Boa noite, Eliel Queiroz e amigos da Rádio Pinhais FM. Estamos aí, final de semana, tenebroso para o futebol pranaense. Todos os clubes inspiram muitos cuidados nesse campeonato brasileiro. Fábio, como você é? Beleza, beleza. Tudo sobre Curitiba, Atlético Paranaense, Paranaclube e Operário. Você fica por dentro de todas as análises aqui na programação da Pinhais FM, a primeira da cidade, uma rádio mais perto de você. Bom, a gente vai começar já com a opinião de Eliel Queiroz, professor Carlo Ramírez, sobre o time do Coxa, do Coxa, do Curitiba. O que são as análises, as opiniões para estes jogos que ocorreram este final de semana? Vamos começar com o Eliel? Pode ser, Eliel? Ok, Fábio Pippo. Vamos falar do Atlético, pode ser, primeiro? E aí dá pela sequência aí, pode ser, Fábio? Pode ser, claro, pode ser, então vamos falar com o Atlético Paranaense. Eliel Queiroz, é com você. Vai lá, meu querido. Obrigado, Pippo. O Atlético que jogou na tarde de sábado, não é? A Pinhais FM, mais uma vez, trouxe a transmissão desse jogo em que, como o professor Carlo Ramírez falou, nesta rodada tenebrosa para os times de Curitiba, os três times perderam, o Atlético foi mais um deles que perdeu e, aliás, levou uma goleada do Palmeiras por 3x0, o jogo que aconteceu no Allianz Parque em São Paulo. O Atlético, que vinha bem no Campeonato Brasileiro, tinha tido aí uma arrancada, tinha saído da 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias, não jogou bem, foi um time bem apático, o Palmeiras dominou do começo ao fim o clube atlético paranaense, o Atlético que muito prejudicado aí, já tinha sido prejudicado no meio da semana com alguns jogadores fora por Covid, teve mais casos aí por Covid, infelizmente prejudicou o Atlético, porque muitos jogadores estão fora, só para você ter uma ideia, Fábio Pipo e amigos, dos quatro goleiros inscritos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, apenas um goleiro está à disposição, o goleiro Bento, que até aqui, aliás, fez uma boa partida, se não fosse ele, o Atlético até teria perdido demais gols. Agora, em meio a esse surto de Covid, o Atlético já tem que virar a chave, amanhã já vai enfrentar o River Plate, como eu falei, só vai ter um goleiro, não vai ter nenhum goleiro no banco de reserva, dos cinco goleiros inscritos, três estão com Covid, e o outro foi emprestado para o Náutico, o goleiro Anderson. Com isso, Bento será a única opção para o gol, assim como já tinha ocorrido na derrota para o Palmeiras, coisa que preocupa, porque o Atlético Paranaense precisa do resultado fora de casa, afinal de contas, empatou em casa com um a um, até estava vencendo, mas acabou cedendo aí na última partida, o empate estava com um jogador a menos, foi muito difícil segurar. A partida de volta é amanhã, 7h15 da noite, no estádio que é a casa do Independiente lá de Buenos Aires, o Avejaneda. O Santos, que é o titular, o goleiro Jandrei, que é o reserva, e o Léo Link, que é o quarto goleiro, todos eles estão com coronavírus e vão cumprir o isolamento, portanto, estão de fora de amanhã. O goleiro Anderson até parece na lista dos 40, mas foi emprestado para o Náutico no último dia 20, portanto, não vai poder jogar. Em meio aos desfalques, o Bento vai ser o titular aí no próximo jogo, ele que tem 21 anos, já foi aí titular na última partida contra o River Plate, na semana passada aí no 3x0 contra o Palmeiras, jogo que o Atlético perdeu. Contra o Palmeiras, o Atlético até tentou, viu, Fábio, a inscrição do jovem Michael, mas a CBF aí, a Confederação Brasileira de Futebol, não deixou, não abriu a exceção, pois a data de inscrição dos jogadores já havia terminado, portanto, não deu para o Atlético inscrever. Se acontecer alguma coisa com esse goleiro, o Atlético vai ter que improvisar alguém da linha no gol. Para o jogo de amanhã contra o River, o Atlético não teve alternativas. A lista de escrito não pode ser modificada, aliás, em meio ao confronto, e até por isso nenhum goleiro viajou com a delegação. Vale destacar que o Palmeiras, por exemplo, escreveu sete goleiros no mata-mata da Libertadores, até para minimizar aí esse risco, portanto, o Palmeiras acabou se prevenindo. Na Libertadores, o gol fora é critério de desempate, com isso, 0x0 dá empate para o River Plate, empate em dois ou mais gols, dá classificação para o Atlético Paranaense. E, claro, se vencer, passa a próxima fase. Próxima partida amanhã, portanto, provável o Atlético, se nada mudar, não é? Bento no gol, Eric na direita, Thiago Heleno e Pedro Henrique na zaga, e João Vitor na lateral esquerda. No meio, Wellington Richard e Christian e Léo Cittadini. E na frente, Carlos Eduardo e Renato Kaiser, portanto, este o Atlético Paranaense. E esse é o time que o Paulo Autori vai tentar montar para amanhã, se é que nenhum caso vai ser diagnosticado até lá, meu amigo Fábio Pipo. Oi, tudo bom? Oi, Lâmpida, muito boa tarde. Como que você está? Boa tarde, cara. Beleza, e você que vai estar aí? Tudo jóia, graças a Deus. E você, o que você achou dessa situação? Vai jogar sem goleiro quase, imagina se machucam. Eu vou falar para você, viu? Agora falando sério, né, cara? A gente brinca bastante, mas falando sério mesmo, esse negócio de Covid está feio, né, cara? Até para o time do Atlético aí, que está quase todos os jogadores com Covid, né, cara? É uma situação mundial, não é, meu amigo Lâmpida? A situação que está prejudicando aí o mundo como um todo, e é claro, o Brasil, e o futebol, como não poderia deixar de ser diferente, que a gente está deixando a desejar aí, uma vez que os dirigentes resolveram voltar com o futebol. A gente até não era a favor, mas acabou voltando. Não há como se fazer uma bolha, não é como foi feito aí no basquete norte-americano, a famosa NBA, como quando os jogadores se isolaram e aí conseguiram fazer o campeonato. no campeonato nosso, não é possível fazer isso. Então, ficou prejudicado, e agora o que preocupa é para a sequência, não é? Onde vai parar isso, até quando a gente vai ter esses casos? Se não achar logo a vacina, nós vamos ter problemas aí. Para a sequência, Lâmpida? Foi verdade. Eu vou dar uma homenagem aqui para os caras. Coloca o hino aqui, ó. Pois é, tomara que essa situação aí da Covid se resolva realmente. Professor Ricardo, qual que é a sua opinião, professor? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Lâmpida, boa noite. Pois é, o Atlético, ele teve muitas dificuldades contra o Palmeiras, né? E deu azar de pegar o Palmeiras e o Franca Ascensão, né? O trabalho do técnico Abel Ferreira vai dando resultado no time do Palestra, né? Ele vai encaixando seus jogadores bem. E alguns jogadores que não tiveram um bom desempenho sobre o comando, bom, o Vanderlei Luxemburgo, é um cara experiente, é verdade. O veterano é verdade, mas eu já considerei ele um dos melhores técnicos do Brasil. E técnico não desaprende. Gerar, gerir pessoas, fazer a gestão de pessoas de problema, não se esquece, né? E o futebol, muito menos. E, por incrível que pareça, o Vanderlei não conseguiu fazer os jogadores do Palmeiras jogarem. E o Atlético deu azar de pegá-los juntos em ascensão. E eu destaco o Scarpa, que desses aí era aquele que mais me chamava atenção. Jogador de muita qualidade. E ontem passou da bola, foi muito bem mesmo. E foi um dos culpados pela grande atuação do Palmeiras frente ao Atlético Paranaense. O Atlético jogou esse jogo do Palmeiras mais ou menos igual o que tinha feito na Arena da Baixada, esperando o seu adversário, só que o Palmeiras foi mais competente. Já o River, eu fiquei bem decepcionado com o futebol do River, e apesar desses desfalques todos que o Atlético tem, enquanto o Atlético jogava, o River dispensava seus principais titulares, e não tem nenhum problema de Covid no seu elenco, por incrível que pareça. Apesar disso tudo, eu acho que o confronto é em aberto. Um empate, como o Elial falou, em 2x2 dá a vaga para o furacão. E qualquer vitória dá a vaga também para o time de Curitiba. Então, eu não vejo a situação tão dramática assim, não. Geralmente, o goleiro é bom ter um segundo goleiro, é óbvio. Todo clube está sujeito a perder o jogador, mas seria muita falta de sorte, o Bento se machucar dentro, que vem muito bem mesmo, garoto de muita qualidade. Mais uma cria dessa fantástica escola de goleiros do Atlético, que começou lá atrás com o Caju, que inclusive é batizado por nome dele, o CT, que é de primeiro mundo que o Atlético Anaense tem. Então, faz valer a honra de ter um pioneiro como o Caju, e parece que o Bento vai assumindo muito bem a condição. Eu acho que tem que ficar preocupado, é claro, mas o grupo escalado para amanhã é um grupo bem mais encaixadinho do que o que jogou contra o Palmeiras. Eu estranhei esses três jogadores pesados. Podia até dar certo os três jogadores pesados na frente, mas contra o River ele vai com três jogadores leves, até porque vai se segurar atrás e precisa da velocidade dos jovens, rápidos jogadores para puxar o contra-ataque. Eu acho que está em aberto, a situação do Covid é complicada para o planeta inteiro, no Brasil mais ainda, porque a desorganização aqui é bastante grande, aqui a gente faz, a gente não, as pessoas vão fazendo as coisas para a inglês ver, joga tudo para debaixo do tapete, tudo maquiado, e daí acontece o que está acontecendo. Mas eu acho que o confronto de amanhã está em aberto, viu, Lampirá? Maravilha, professor! Agora, Eliel, me conduza aqui, meu filho, porque o Dudu nos abandonou hoje, né, cara? Tá certo, meu amigo! Quero mandar um abraço agora, sabe quem está ouvindo a gente, Lampirá? Quem? A Anitta Souza, ela que faz o trabalho lá, brilhante, com as meninas do Apito Feminino, então mandar um abraço para ela e para todas as meninas lá que tem também o programa esportivo aí, feminino. Grande abraço, Anitta Souza! A Anitta disse que queria fazer uma entrevista comigo, sabe? Aí eu falei assim, eu sou um cara muito tímido, deixe quieto, deixe quieto, obrigado, né, Eliel? Muito bem, muito bem, agora vamos... Beijo para a Anitta! Ok, 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 muito obrigado, Anitta, obrigado pelo carinho da audiência, vamos seguindo então com a nossa programação aqui, não é, meu amigo Lampida, Fábio Pipo, vamos falar do Curitiba agora, vamos? Vamos chamar aí o professor Carlos Ramírez para falar do Coxa, professor Carlos Ramírez, o Curitiba também jogou um jogo adiantado, não é, no meio da semana, e acabou também não tendo a mesma sorte, acabou perdendo para o Corinthians aí, professor. Pois é, faz tanto tempo que às vezes parece que nem dá mais para lembrar, mas a gente vai puxando, né? O grande destaque do jogo, no meu entendimento, foi a arbitragem, é, o Voardem, no meu entendimento, marcou um pênalti inexistente, e esse pênalti inexistente deu a vitória ao Corinthians, já que nem Corinthians e nem Curitiba apresentaram o futebol decente, e o pênalti mal marcado pelo VAR, no meu entendimento, é que deu a vitória ao time paulista, time paulista, que de todos os paulistas, São Paulo, Santos, Palmeiras, em ascensão, é o pior deles, e é um dos times que luta para fugir do rebaixamento. E o que me incomoda muito, é que esse jogo foi jogado para quarta-feira, e só esse jogo do Campeonato Brasileiro aconteceu na quarta-feira, porque é o Corinthians. No final de semana, era para ser o jogo junto com os outros. Então, o Corinthians teve o seu jogo adiantado para quarta-feira, e o mesmo árbitro, o Voardem, que apitou no jogo Curitiba, na mesma rodada, apitou o jogo do Curitiba e Corinthians, e apitou também uma outra partida de um time paulista, que era o time do São Paulo, e também deu rolo na vitragem naquele jogo ali. E o jogo, e a discussão foi bastante acentuada, porque era um dos jogos do São Paulo, eu já me lembro contra quem foi, e esse jogo aí, ele não deixou de dar um pênalti a favor do Ceará, no lance em que o goleiro do São Paulo sai numa disputa dentro da área, é claro, e dá um soco no atacante do Ceará, e tira sangue do atacante do Ceará, derruba o atacante do Ceará dentro da área, o VAR é chamado, e o Voardem considera um lance sem querer, e não dá nem o pênalti a favor do Ceará, e nem cartão contra o goleiro do São Paulo. Então, o mesmo árbitro, que apitou o jogo Curitiba e Corinthians, eu lembro o lance do pênalti, foi o lance em que o Maílson está colado ao jogador do Corinthians, e acerta o sem pulo, e não dava tempo para ele colocar, tirar a bola, tirar a mão de lá, fica até aquela pergunta, onde ele deveria colocar a mão para evitar o pênalti? Foi o lance sem querer, e o árbitro foi lá no VAR e deu o pênalti. Daí o mesmo árbitro, na mesma rodada, num lance de agressão, porque foi uma agressão sem querer, é verdade, ele deixou passar. Então, o Voardem, que inclusive foi o escolhido melhor árbitro do primeiro turno, para mim decepciona, e bastante. E mais uma vez, um jogo que vem seguido de muito bafafal. O São Paulo, para quem não lembra, chegou a ameaçar pedir o cancelamento do jogo por causa do erro de arbitragem que aconteceu no jogo de São Paulo anteriormente. E, depois, na última hora, deixou quieto e considerou os pontos do jogo mesmo. Então, quer dizer, o São Paulo foi na bronca, o São Paulo brigou, e o juiz errou a favor de São Paulo. E o Corinthians também ficou na bronca no jogo anterior. André Sanches chegou a dizer que o árbitro que tinha errado contra o Corinthians nunca mais é a capital campeonato brasileiro. E, de novo, ele erra contra o Corinthians. Então, são duas coincidências que podiam ter sido editadas se o jogo do Corinthians e Curitiba fosse no sábado ou na segunda, que é a sequência do campeonato que acontece hoje, e não fosse escalado mesmo o árbitro de dois jogos que vêm de bronca com a arbitragem. Então, isso incomoda, incomoda muito. Isso mancha, no meu entendimento, a qualidade e a honra desse campeonato, porque são coisas estranhas que acontecem. São coisas estranhas que acontecem. Agora, o Curitiba está descansando, o Curitiba está no interior de São Paulo, acredito que esteja em Atibaia, tentou sair de Curitiba para poder aliviar um pouquinho a cabeça, o técnico Rodrigo Santana vai ter 11 dias para trabalhar sua equipe, só joga no sábado contra o Bragantino, sábado à noite no Conto Pereira, e muito provavelmente ele vai ter todo o seu elenco à sua disposição, porque o problema do Covid no Curitiba, para esse momento já foi superado, a gente sabe que pode acontecer de novo a qualquer momento, mas o Curitiba perdeu bastante jogadores também, e aquelas duas, aqueles dois grupos de jogadores que estavam naquela confusão do Covid, naquele surto de Covid que aconteceu no clube, já estão se recuperando e já ficam em condições de jogar, acredito que o técnico terá todo o seu elenco à disposição, e depois de 11 dias de trabalho, ele inclusive chegou a ser afastado por causa do Covid, Rodrigo Santana, vai ter todo o grupo de jogadores à sua disposição para montar uma equipe competitiva contra o Bragantino, a virada tem que acontecer logo, tem que, já passou da hora, eu tenho dito isso em todos os programas, chegou a hora da virada, chegou a hora da virada e ela não está vindo, se ela começar a tardar demais, é bem provável que o Curitiba vai cair para a Série B, porque a equipe que tem, segundo o Tristão Batista, 77% de chance de cair para a Série B, é um número que incomoda, é um número que incomoda o seu torcedor, que irrita, mas em função do desempenho, ele parece ser bem verdadeiro, então, o Curitiba tem que se expectar, vai ter tempo para trabalhar, saiu da cidade para tentar recuperar o melhor futebol, viu, Melião? É verdade, meu amigo Carlos Ramirez, agora o que não dá para entender às vezes é o critério que a arbitragem usa, não é? Então, assim, ontem eu estava vendo também os melhores momentos de Santos e esporte de Recife, ele deu um lance de pênalti bem parecido, que foi contra o esporte, a bola também bateu no braço, ele deu o pênalti, só que a gente já viu e aí a gente tem que fazer aquela, infelizmente, a gente começa a associar, né? Será que se fosse ao contrário, o VAR seria chamado? Como você mesmo falou, teve lances aí que o VAR não foi chamado, né? Teve agressão, entre outros, então é esse, a gente não questiona o VAR aqui, o VAR é uma baita de uma ferramenta, desde que seja usado com o mesmo critério para todos, né? Então, assim, se é para marcar o pênalti, como foi marcado contra o Curitiba, como o Carlos Ramirez falou, não tinha o que o jogador falou, mas ok, diz que tem uma autorização, uma determinação da International Board que é para marcar o pênalti, só não pode marcar o pênalti nesse caso quando o jogador estiver caindo, ok, mas se tem que marcar, tem que marcar contra todos, seja contra o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, é isso que a gente briga aqui e fala, né? Então, eu acho que tem que ter o critério, na minha opinião, uma vez que faz diferença, pô, seriam aí, de repente, um ponto a mais que deixaria o Curitiba, claro, não ia sair da zona de rebaixamento, mas um ponto lá no final pode definir aí um rebaixamento ou uma classificação, e é por isso que a gente briga aqui quando a gente fala de critérios aí, meu amigo Carlo Ramirez. Pois é, e o que a gente quer, o nome desse programa é fair play, o jogo justo, a gente quer justiça em campo, né? Se o Corinthians é melhor que o Curitiba, se o São Paulo é melhor que o Ceará, ele tem que jogar em campo, ele não precisa de ajuda da arbitragem, né? E essa coincidência de ser o mesmo árbitro, olha a falta de bom senso da CBF, né? O Corinthians briga, ele coloca o árbitro para apitar o jogo do Corinthians, e daí tem o pênalti, beleza, foi pênalti, daí o mesmo árbitro, na mesma rodada, é escalado para colocar um jogo de paulista, que também vem de bronca de arbitragem, e deixa de dar um pênalti numa situação de agressão, foi sem querer, o jogador visava a bola, visava a bola, mas a gente sabe que se é falta, ele teve semeiramento, o cara quase que ficou desacordado, certo? Foi falta, não tem o que argumentar naquela situação, ele vê o VAR e diz que foi sem querer, que não é pênalti, então, são dois pesos, duas medidas, é lógico, é uma situação diferente, bom na mão, mas é uma situação pior, porque houve uma agressão, não foi uma agressão proposital, é verdade, mas o cara estava no chão, quase acordado, sangrando, então, quer dizer, houve o contato errado, ele foi mal na bola, errou a bola e acertou, então é pênalti, ia fazer diferença no placar, no final do jogo, muito provavelmente não, porque foi, acho que 3 a 1, alguma coisa assim, mas você tem que dar pênalti, né, e justamente depois que o São Paulo brigou com a arbitragem, que o São Paulo mandou representante na CBF, né, e por coincidência o Corinthians da mesma forma, então, dá a impressão que quem chorar mais pode menos, sofre menos, quem pode mais, certo, tem que brigar, e daí fica, daí desertua totalmente o esporte, porque ninguém tem que reclamar, né, se o juiz errou, a gente acha que ele vai errar para todo mundo, e não é o que aconteceu, o mesmo árbitro, na mesma rodada, apitar dois jogos, mais isso, não tem mais nenhum outro árbitro para apitar, é só voar, daí, né, e de novo, um lance de pênalti, uma coisa muito, mas, muito esquisita o que aconteceu nesse final de semana, viu, Elião? E aí, portanto, professor Carlo Ramirez trazendo toda a indignação com relação à arbitragem, o Coritiba tem 29% de aproveitamento, preocupa a nação alviverde, porque o Coritiba é o terceiro pior ataque, fez 20 gols apenas, é a quarta defesa mais vazada, sofreu 32 gols, é a equipe que mais perdeu, foram 13 vezes no campeonato brasileiro, o Coritiba que ainda não conseguiu engatar uma sequência de vitórias, assim como o Atlético fez há dias atrás, aí engatou 3, 4 vitórias, e aí consegue sair da zona de rebaixamento, o Coritiba somou 11 pontos com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, é o 18º aproveitamento do campeonato brasileiro, próximo jogo do Coritiba agora vai receber o Bragantino em casa, próximo sábado, dia 5, 9 horas da noite, jogo que vai acontecer no estádio Pouto Pereira, é oportunidade, para o Coritiba começar a dar a volta por cima, afinal de contas o Coritiba vai enfrentar agora os próximos 3 adversários, são adversários que estão brigando lá embaixo na tabela, então é as 3 vitórias que a gente está falando aí, vai da torcida acreditar que dá sim para sair dessa, é claro que o professor falou aí, é 77%, é difícil, em 15 jogos que faltam, o Coritiba tem que ganhar 8%, então é difícil, mas é possível, a gente vê aí, o Fluminense teve um ano aí que saiu nas últimas rodadas aí conseguiu, então não tem nada impossível, ainda mais quanto, quando o futebol está totalmente desequilibrado, quanto nesse ano aí, a gente vê aí, vários times dando goleadas, sofrendo goleadas, então é possível, mas é preciso aquele pontapé inicial, é preciso ganhar a primeira, ganhou a primeira, as coisas podem se inverter, e aí de repente engatar uma sequência de três vitórias e embalar no campeonato brasileiro, meu amigo Fábio Pipo. Exatamente, esse é o Fair Play, toda análise dos times aqui da capital paranaense, Coritiba e Atlético Paranaense, depois do nosso intervalo, a gente entra nos comentários e análises sobre os times da capital também, e de ponta grossa, o time do operário de ponta grossa e da capital do Paraná, o Paraná Clube também, é isso, né Eliel? Perfeitamente, Fábio Pipo, vamos falar aí do Paraná Clube e depois do operário de ponta grossa, Fábio. Beleza, então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso bloquinho de apoios culturais, e a gente entra já já com mais Fair Play aqui na Rádio Pinhais FM, a primeiríssima da cidade. O projeto esportivo do CEPAM só é possível graças à lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba. A Pinhais FM revoluciona! Pinhais FM Mais interatividade, mais programas, com uma programação de primeira. Thank you! O time da Pinhais FM quer fazer de tudo pra você, mostrando o porquê é a primeira da cidade. Pinhais FM, mais interatividade, informação, modernidade e tradição, que você só encontra aqui. mais interatividade, mais interatividade. A música volta já! Elas tocam na Mega! Essa pele da arena é o mar Ah, tá sonhando Você vai estar tropical Cause I'm high like hell To burn when I'm not Then you'll buy yourself Waterman Sugar High Waterman Sugar High Waterman Sugar High Waterman Sugar High Mega, juntos com o melhor mix de músicas Essa é a Rádio Mega Curitiba A Rádio Mega Curitiba Esquenta suas noites Nos finais de semana Toda quinta Os melhores DJs E as melhores da cena eletrônica No Powertroner Sexta A equipe Ritmo Forte Vem com tudo Trazendo sempre as melhores do mundo da música No sábado A festa continua E o agito é no Balada Mix E domingo Pra fechar o final de semana As que marcaram época Do Let's Dance A melhor programação do final de semana está aqui Sempre Às dez da noite Na Rádio Mega Curitiba No seu ritmo O fim de ano na Mega É só alegria Alô galera Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa Aqui é Leonardo Tô aqui pra desejar pra todos vocês Um Feliz Natal Cheio de paz Cheio de alegria E principalmente Cheio de saúde pra todos nós Feliz Ano Novo Pra todos vocês Valeu Fim de ano Eu não gaga Essa onda Pega Toda segunda e sexta Aqui pela Rádio Mega Curitiba Você ouve o programa Fair Play Toda análise e comentários Com o time da CEPAM Dudu Cavalieri Fábio Pipo Professor Carlo Ramires Galvão Eliel Queiroz Rafael Rattman Jefferson Dias E Amanda Coif Programa Fair Play Toda segunda Às seis da tarde E às sextas Às oito da noite Aqui na Rádio Mega Curitiba No seu ritmo E em qualquer lugar Elas tocam na Mega Cause girl you You're open Aonde you baby But you're open Oh yeah Yeah Aqui é O seu lugar O meu lugar Seu lugar Meu lugar Mega Na Mega É o seu lugar Mega 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 No seu ritmo Música A Vinhais FM revoluciona! Pinhais FM. Mais interatividade, mais programas. Rádio Pinhais FM. Com uma programação de primeira. Thank you! O time da Pinhais FM quer fazer de tudo pra você. Mostrando o porquê é a primeira da cidade. Pinhais FM. Mais interatividade, informação, modernidade e tradição. Que você só encontra aqui. ZYM325. Canal 287.9 MHz. Uma emissora da Associação Amigos de Pinhais. Rádio Pinhais FM e você. Orgulho de fazer parte desta cidade. O projeto esportivo do CEPAM só é possível graças à lei de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba. Análises e comentários é no Fair Play. Rádio... Tudo bem, análises e comentários aqui na Rádio Pinhais FM, a primeiríssima da cidade. Estamos de volta com o programa Fair Play. Fábio Pipo, Eliel Queiroz e professor Carlo Ramirez. Todas as análises e comentários com o time da CEPAM aqui pela Rádio Pinhais FM, a primeiríssima da cidade. E também Rádio Mega Curitiba. Estamos juntos nesta parceria, nesta transmissão bacana. E vamos juntos até as 19 horas falando de esporte para você. Eliel Queiroz e professor Carlo Ramirez vem agora falando dos times da capital paranaense e também de Ponta Grossa. Agora, Paraná Clube. Fala aí, Eliel Queiroz. Muito bem, Fábio Pipo. O Paraná Clube, que também é exemplo dos outros times de Curitiba, não é, perdeu na rodada. Na sexta-feira, na última sexta-feira, teve o clássico paranaense na Série B. O Paraná foi derretado pelo operário de Ponta Grossa, lá em Ponta Grossa. Agora, o Paraná Clube vai jogar amanhã contra o Vitória em Curitiba. O jogo que vai acontecer na Vila Capanema. O Paraná Clube aí vai ter algumas novidades, principalmente o centroavante Bruno Gomes, que se recupera de uma fisgada na coxa, vai virar opção para amanhã. Bruno Gomes, que não tinha sido relacionado a primeira vez no Brasileirão na rodada passada. E agora já fica à disposição. Bruno Gomes, que disputou a vaga entre os 11 titulares com o Matheus Matias, que iniciou as duas últimas partidas, mas teve atuações discretas e não marcou nenhum gol. Sob comando do Micali, agora o time fez apenas três gols em cinco jogos. Aliás, o Micali, que ainda não venceu pelo Paraná Clube, que não está fazendo um bom momento. O time que estava na metade aí da tabela, estava junto com o operário de Ponta Grossa, com a vitória que o operário passou o Paraná Clube. Agora, o Paraná vai ter que começar também, tentar ganhar, se quiser, reverter aí essa posição. Além de Gomes, o Micali tem os retornos do zagueiro Felipe Maia, os atacantes, os volantes, aliás, Igor, Militão e Luan, e o meio atacante Gabriel Pires. O Maia, o Militão e o Pires testaram positivo para o Covid-19, e cumpriram isolamento de dez dias, e agora dependem apenas do treinador para serem relacionados. O Paraná Clube também enfrentando problemas, aí assim como todos os clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Eles ficaram de fora contra Juventude, Guarani e Operário. Já o Luan cumpriu a suspensão automática e deve ser alternativa no banco de reservas. Já o zagueiro Rafael Lima, o lateral esquerdo Jean Vitor, que sentiram na última partida, e poderiam ser desfalques, foram reavaliados no CT Ninho da Grália e já estão liberados. Guilherme Biteco segue em isolamento, está fora do próximo jogo. Portanto, amanhã, provável Paraná Clube do Micali, pode ter aí Felipe no gol, Paulo Henrique na direita, Rafael Lima, ou Felipe Maia e Fabrício na zaga, e Jean Vitor na lateral esquerda. No meio, Johnny Douglas, Igor Meritão, Cal, ou Thiago Alves e Wanderson. E na frente, Renan Bressan, Matheus Matias ou Bruno Gomes. Portanto, o Paraná Clube tem 29 pontos, está na 14ª colocação. O Paraná que agora já começa a se preocupar com a zona de rebaixamento da Série B. Próxima rodada, amanhã, contra o Vitória, 9h30 da noite, na Vila Capanema. Fábio Pipo. Maravilha! Esse é o time do tricolor da Vila Capanema. Professor Carlo Ramirez, quais suas análises para o Paraná Clube, professor? O Paraná Clube precisa agora realmente também virar a chavinha. Primeiro, eu estava preocupado em subir, eu via muita possibilidade de ele voltar para a Série A, principalmente sob o comando do Alan Alvo. Já falei em vários programas aqui na outra rádio Capanema Curitiba, que para mim, uma grande revelação de técnico era o Alan Alvo. E o técnico bailou, né? Esse futebol brasileiro tem essa mania de quando alguma coisa vai mal, a culpa é sempre do treinador e mandou ele embora. E veio aí o Mikali, técnico campeão olímpico pelo Brasil, né? O único brasileiro campeão olímpico na modalidade de futebol. E ele não consegue acertar um time que vem acertado. Você não precisava fazer muita coisa. Você tem que acertar o gol, acertar a casinha, né? Trabalhar a finalização, o último terço, o terço final do jogo. Conseguiu o reforço do Rafael Lima, que eu acho um bom zagueiro. Saiu do Curitiba, porque é um jogador mais experiente. E lá ele ia ter a competição de jogadores mais jovens. Mas é um bom zagueiro. Teve a volta, tem a volta agora do Fabrício. Ficou muito tempo de fora. Fez muita falta, né? Renan Bressão parece meio cansado. Ele está oscilando demais. Mas é um bom jogador e não ajuda nada também. Você jogar no sábado e numa terça. E vai ser assim até o final do campeonato. Então, o técnico vai ter que ter a experiência, a maturidade. De poder achar as melhores peças. Porque o Paná tem peças boas. Tem esse retorno aí de vários jogadores, né? São quatro jogadores, como o Eliel falou. Desses quatro aí, o zagueiro Felipe Maia pode fazer sombra. O Igor Militão, com certeza, volta com status de titular. Já o Gabriel Pires, para mim, não um jogador da prato da casa, também não vai mudar o preço do dólar para o Paranacur. Mas o Igor Militão é o reforço. Então, tudo que vier, eu acho que você tem que considerar que vem. O Paraná Clube, são cinco jogos e nenhuma vitória. Isso realmente é uma coisa que estranha. Porque nós não estamos falando de Série A e nem de verdadeirizamento. Estamos falando de Série B. O time do Paraná Clube é bom. Não é para estar nessa condição que ele se encontra agora. Então, ele vai ter que reencontrar o caminho da vitória. Não deu tempo de treinar. Pegou sábado para jogar na terça. Mas vai ter que, na conversa, na experiência, no bom trato com as pessoas, na gestão de pessoas, recuperar isso aqui para o Paraná Clube. Que, no meu entendimento, alguns pequenos acertos são bastante. Nós fizemos o jogo pela rádio Série B. Na América Curitiba, né? Os dois meninos lá, o Thiago Alves, pela esquerda. O outro menino pela direita, que agora me foge o nome, também é bom jogador. O Matheus Matias, não. É um jogador para o lado da esquerda. Também vai bem. O Wanderson. O Wanderson jogou ali para o lado da direita. Foi bem também. Tem falo de gol. Veio do Nordeste como grande artilheiro do Ceará. Então, você tem esse Wanderson e o Thiago Silva. Dá para você montar uma equipe interessante para o jogo de amanhã. Viu, Pipo? Viu, Lampida? Ah, professor. Eu acho que o Paraná, cara, está jogando pouco demais, cara. Meu Deus do céu. Está judiado o time, né? Pois é, meu amigo Lampida. O Lampida é que torce aí para o Malu Tron, mas também gosta das cores do Operário, não é, Lampida? Do Paraná, aliás. Do Paraná, isso. Muito bem. Olha só, Lampida. O Paraná, como o professor Carlos falou, completou um mês sem vencer uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só. Difícil a situação. A última vitória foi a goleada de 4 a 0 sobre o Lanterna West. Isso foi lá na 18ª rodada. Foi lá no primeiro turno ainda. No segundo turno, o Paraná ainda não ganhou. Nas últimas cinco partidas, o time empatou contra o Confiança e teve quatro derrotas. Perdeu para o Havaí, o Juventude, o Guarani de Campinas e o Operário de Ponta Grossa. Hoje teve protesto, viu, meu amigo Lampida? Torcedores se posicionaram. É verdade. Os torcedores foram lá no CT, no Centro de Treinamento do Paraná Clube. Conseguiram entrar, onde os jogadores estavam lá, interromperam a atividade dos treinos. O grupo foi recebido. É verdade, Lampida. Foi tenso lá. O grupo foi recebido pelo presidente Leonardo Oliveira, além dos membros da comissão técnica e todo o elenco. E, portanto, ficou difícil a situação. Um grupo de torcedores, né, que foi lá no centro de treinamento protestar contra a derrota para o Operário de Ponta Grossa, como o professor Carlo Ramírez falou. Esperava-se mais no Paraná Clube, Paraná, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Figurava aí entre um dos postulantes a subir a Série A, mas agora ficou mais difícil. Antes estava brigando para ficar no G4, agora está começando a pensar em não entrar no Z4, que é a zona de rebaixamento. Portanto, o Paraná, que tem 29 pontos, precisa se preocupar aí. Próxima partida do Paraná Clube vai ser amanhã, 9h30 da noite, contra o Vitória, jogo que vai acontecer na Vila Capanema. Os dois times têm o mesmo número de pontos, viu, meu amigo Lampida? Aí, portanto, o resultado de Vitória pode representar uma recuperação na tabela para o Paraná Clube. Lampida! Então, você viu só? Eu vou... Acho que é melhor virar a página, né? Vamos falar aí do Operário, minha gente? É melhor, né? Pois é, é verdade. O Operário que ganhou o jogo do Paraná Clube, né? O Operário ganhou o jogo. O Hino do Operário, ó. Cadê? É esse aqui? O Operário? Ó! PAPAPARARARARARÁ! PAPAPARARARARARÁ! Um grande grupo reuniu nos tempos altos... Gostei do hino, viu, Eliel? Bacana, Lampida, bacana. Prepara uma canção aí, então, para você cantar para nós no final do programa. Beleza? Combinado? Fechado! Muito bem, gente! O Operário de Ponta Grossa que está jogando neste momento, está jogando lá no estádio, Bento Freitas, jogo contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Primeiro tempo terminou em 0x0, o jogo que foi até os 50 minutos aí, no primeiro tempo. Nada de gols. Os times até tentaram aí, tiveram aí algumas tentativas, mas ninguém saiu do zero. O Brasil de Pelotas, que está jogando em casa, teve algumas chances aí, mas não conseguiu também concluir a gol. Portanto, agora o técnico do Operário de Ponta Grossa voltou diferente, tá, Lampida? Botou aí dois jogadores, o Jorge Jimenez e o Lucas Batatinha no lugar... Isso, no lugar do Chorão e do Vilela. O Chorão saiu, viu, Lampida? É, não é? O Chorão do Thiago Brown? Ele saiu. Saiu também aí o Diego Cardoso e entrou o Renier e também saiu o Giancarlo para a entrada do Schumacher. Essas as modificações da equipe do Operário de Ponta Grossa. O Brasil de Pelotas também mexeu aos 25 minutos. O Bruno Matias saiu para a entrada do volante Pablo. O Matheus Oliveira saiu para a entrada do outro volante, o Wellington Simeão. Aí, portanto, o jogo que também se encaminha para o final do jogo. Viu, meu amigo Lampida? O jogo agora está aos 39 minutos, 41, na verdade, da segunda etapa. Atualizando aqui, já está aos 41 minutos da segunda etapa. O jogo que se encaminha aí muito provavelmente para um 0x0. O Operário de Ponta Grossa, só aí para quem está nos ouvindo aí, como começou aí o Operário, Tiago Braga no gol. Na lateral direita, o Sávio. Na zaga, o Bonfim, o Ricardo Silva. E o Fabiano, na lateral esquerda. No meio, o Mazinho, o Leandro Vilela, que agora saiu para a entrada do Jimenez. O Giancarlo, que saiu para a entrada do Schumacher. O Rafael Chorão, que saiu para a entrada do Lucas Batatinha. E na frente, o Ricardo Bueno e o Diego Cardoso. O Diego Cardoso, que também foi substituído, entrou o Renier. Esse 11 aí, que está em campo pela equipe do Operário, a equipe do técnico Matheus Costa. E aí, só para lembrar aqui, o Cláudio Tencati é o treinador do Brasil de Pelotas. O Cláudio Tencati, que ficou mais de cinco anos aí no comando do nosso Londrina, nosso time do interior do Paraná, Lâmpida. Acho que caiu aí o Lâmpida, meu amigo Carlo Ramirez, mas é o Operário. O Operário está jogando, e está empatando fora de casa. Bom resultado, na minha opinião, né? Pois é, bom resultado. Vamos ver a Tadela, né? A Tadela, ela é meio damate, meio madrasta, né? Com o Operário, que joga hoje, segundo, e joga de novo na quinta. Na quinta, pega, quem? Pega o... Pega o Havaí, né? Então, para ele, está menos pior do que para o Paraná Clube, né? Está com 33 pontos em décimo primeiro lugar, faz uma campanha equilibrada, o Operário, que tem bons jogadores, né? Tem Pedro Ken, Schumacher está em campo, tem Maranhão, né? Hoje está entrando o Lucas Batatinha, o Lucas Batatinha que marcou um dos gols mais bonitos do Campeonato Estadual do ano passado, 2019, está em campo também. Então, é uma equipe boazinha, bem montada, né? Agora com o comando do Matheus Costa, conhecido aqui da torcida do Paraná Clube, né? Teve a sua primeira oportunidade como treinador no Paraná Clube, inclusive ele chegou a dar uma entrevista declarando o respeito que ele tem pelo Paraná Clube e vai trabalhando bem o Operário, jogando contra o Brasil, uma equipe, era aquele famoso jogo dos seis pontos, né? Um empate mantém ele numa posição de privilégio em comparação, por exemplo, ao Paraná Clube, ao Vitória e ao próprio Cruzeiro. O Cruzeiro que tem o clássico contra o América, acho que dificilmente ganha do América porque o América é vice-líder. Então, acho que o América não ameaça o Paraná e o Paraná pega o Vitória, né? O Paraná Clube joga contra o Vitória. Então, essa é uma rodada importante para o Paraná para se manter longe das zonas de baixamento assim como o Operário. O Operário é mais tranquilo, acho que escapa de um rebaixamento e, infelizmente, na Série B só tem como objetivo mesmo chegar entre os quatro, não tem nenhuma outra competição paralela como na Série A, que você tem Libertadores e o Sul-Americano. Então, faz um campeonato tranquilo, bem comandado, parece que tem uma diretoria bem firme, tem ali o fisiologista Eduardo Riz, tem amigo do projeto do CEPAM, já concedeu várias entrevistas para a gente, está sempre disposto a trocar uma ideia sobre o futebol. Cara de conhecimento na preparação física faz um bom trabalho e, a consequência, é um trabalho tranquilo à frente do Operário, Miguel. É verdade, meu amigo Carlo Ramírez, no momento em que o Operário agora, o jogo está aos 45 minutos da segunda etapa, o Operário fez mais uma substituição, saiu o atacante Ricardo Bueno e entrou o Pedro Quem, o Pedro Quem é um velho conhecido da torcida Coxa Branca, falou aí, Lâmpida. Isso é do segundo tempo agora, né, Léo? Exatamente, segundo tempo, vamos até 51, tá, agora estamos a 45, então mais seis minutos aí para a torcida do Operário de Ponta Grossa, viu, Lâmpida? Mas aí, só complementando... O placar, por gentileza? Zero a zero, Lâmpida. Zero a zero para quem, Lâmpida? Ah, eu acho que é para o Operário, né? Boa, boa. Boa, boa. Só complementando, Lâmpida, o que o professor falou, eu acho muito boa a campanha do Operário de Ponta Grossa, não é? Eu achava que o Operário iria ter mais dificuldades, esse que é depois da volta, é claro, o Operário que já figurou aí entre a primeira divisão lá atrás e agora é um retorno, né? Desde 2015, quando foi aí campeão paranaense em cima do Curitiba, foi campeão da Série B, foi campeão da Série C, então assim, o único time acho que foi duas vezes campeão por duas séries diferentes, né? Então, e agora subiu para a Série B e na minha opinião ele entra agora num outro patamar, né? Como diz aquele jogador lá do Flamengo, é um outro patamar para o Operário de Ponta Grossa, já que ele está disputando a Série B, a Série B já é um campeonato bem mais divulgado e valorizado, tem cota de televisão, todos os jogos passam na TV fechada, então isso dá uma visualização maior, além do dinheiro, é claro, que está entrando, não é? É pouco dinheiro, é claro, não dá para comparar com os times da primeira divisão, mas é bem melhor do que a cota do que o Operário normalmente não receberia, né? Então, eu acho que é um grande passo, essa é a campanha que o Operário tem que fazer mesmo, figurar ali do meio da tabela para cima e tentar, quem sabe, no ano que vem, revelar algum jogador de base ou fazer alguma outra contratação, embora eu ache o time do Operário não é ruim, tem bons jogadores ali, o próprio Coutinho, um exemplo disso, entre outros, Pedro Ken, entre outros aí que a gente já falou, então eu acho que, na minha opinião, o Operário faz sim uma boa campanha e tem que brigar para ficar na Série B e de repente, o ano que vem, tentar aí subir para a Série A, que é possível sim, com planejamento, com pé no chão e com aí, de repente, técnico bom que tem, porque o técnico do Operário é um bom técnico, na minha opinião, e pode sim, de repente, montar uma equipe e tentar o acesso à primeira divisão no ano que vem, meu amigo, Lâmpida. Opa, beleza, Elião, show de bola, mas que pena que ficou no 0x0 para o Operário, né, e tá, vou falar para você, vamos resumir, bem resumido, mesmo, o Fair Play de hoje, os times do Paraná, do, de Curitiba, estão a, tá complicado, né, não dá para falar, Eu imagino que você queria falar, mas na verdade, a rodada não foi boa, não é, já falamos aqui, começando com o Coritiba, perdendo para o Corinthians, no meio da semana, na sexta-feira, o Paraná Clube perdeu para o Operário, e no sábado, o Atlético foi derrotado, aliás, uma toleada para o Palmeiras, três derrotas, né, dos nossos times de Curitiba, esperamos que essa semana possa ser uma nova semana, não é, meu amigo Lâmpida e Fábio Pippo, de repente, começamos amanhã com a vitória do Paraná Clube, não é, o Operário já está empatando hoje, é um bom resultado fora de casa, falta dois minutos, viu, Lâmpida, para terminar o jogo, está 0x0 ainda, mas de repente, amanhã, quem sabe, não venha aí a tão sonhada vitória do Paraná Clube, e os times do Paraná ganhem, né, de repente, o Atlético consiga uma reviravolta, consiga eliminar o River Plate, lá na Argentina, como já aconteceu em 2006, o Atlético eliminou o próprio River Plate, da Copa Sul-Americana, com nessa mesma situação, empate em Curitiba, e uma vitória, lá, no estádio do River Plate, na Argentina, então, o futebol é possível, né, então, assim, como eu falei, bastam algumas vitórias, e os ventos podem mudar, e aí, quem sabe, o Curitiba também, no sábado, possa ganhar aí, a sua primeira, né, vai jogar aí, contra um time que está, que não está lá em cima também, está brigando na parte de baixo, portanto, o Curitiba possa ganhar do Bragantino, e, de repente, a gente possa ter aí, uma trinca de vitórias, ou até mesmo, né, contando com o operário, aí, quatro resultados bons, para esta semana, Lâmpida. Pois é, inclusive, com o time do Curitiba, o professor Carlos passou mal, ficou vermelho, bravo, que envolvido, eu tive que fazer um chá para ele, cara, pense, ainda bem que depois que eu fiz um chá para ele, ele ficou bom, aí ele ficou bom, bem bonzinho, né, professor? Foi, foi, foi bem mesmo o cházinho, viu? Viu como é verdade, Léo? Muito bem, muito bem. Olha, eu tenho uma música aqui agora, para homenagear o Chorão. Opa, vamos lá, vamos lá, grande homenagem, vamos lá, Lâmpida. Vamos lá. Já, já, a vovó no Brasil, da Pinhais FM. Enquanto isso, vamos lá. Corra, galera, o que acontece, mostra o que pode falar, o que aparece na TV, que acontece, o que acontece, tem um chá, O que acontece, vai ter um chá, o que acontece na TV? Corra, o que acontece, não tem uma espécie, não tem uma espécie, Valeu, gostou? Muito bem, Lâmpida Grande Lâmpida Grande Lâmpida No momento em que terminou o jogo do Operário Ficou mesmo Brasil de Pelota Zero Operário Zero Meu amigo Fábio Pipo Deixa eu chamar o papai aqui Para pedir o povo que já está na hora também, né? Espera aí, papai Opa Estamos por aqui Valeu aí, Eliel Queiroz Valeu, professor Carlo Ramirez Muito obrigado aí Em mais uma transmissão diferenciada Obrigado, professor Carlo Ramirez Uma boa noite para o senhor Uma boa noite também para o Eliel Queiroz Valeu, Eliel Valeu, professor Carlo Boa noite Boa noite, Fábio Pipo Lâmpida, Eliel É sempre um prazer falar de futebol Cercado por pessoas competentes E que também gostam do que fazem, viu? Boa noite aos amigos Boa noite, Eliel Queiroz Boa noite, meu amigo Fábio Pipo Lâmpida Professor Carlo Ramirez Faço as minhas palavras As dele E também Um grande abraço A todos que estão na escuta Boa semana a todos Boa noite Valeu, boa noite Boa noite Vem aí a Voz do Brasil E a gente volta na próxima Segunda-feira Com mais uma edição Do programa Fair Play Aqui na Pinhais FM Valeu, galera Fiquem agora Com a Voz do Brasil Tchau ZYM três dois cinco Canal duzentos oitenta e sete ponto nove megahertz Uma emissora da Associação Amigos de Pinhais Rádio Pinhais FM e você Orgulho